Ivana, deixa eu ver Ellen, que papelão, Ellen, zero papelão, zero Ellen, o que que é isso? Ela leu, sabe que eu quero ver um dia você que precisa falar mais, ah, não, ah, não. Quem tem o que você tem, linda como você é, não já sabia nada. Não, precisa. Nada, nada, vai pra lá, vai pro seu lugar, vai perder 35 pontos. Vai perder água. Vai perder 35 pontos. Não, 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 não. Pede, Ellen. Quanto que eu ganho hoje, dinheirinhos? Quanto que eu ganho aqui hoje, pra eu ganhar? Dinheiro. Cofre. Cofre, muito bem. Fácil. Valeu do 9 pontos. Dinheiro, dinheiro, plástico. Dinheiro, plástico. Calma, quero pensar. Dinheiro, plástico. Plástico. Eu não faço ideia. Plástico, dinheiro, caixa, banco, é... Qual é a resposta? Qual é a resposta final, é caixa ou banco? Porque é uma das duas. Então eu vou falar... Ai, que... Vou falar dinheiro, plástico, cartão de crédito. Cartão de crédito. Ah, sou... Leu, leu. Ganhei! Cartão de crédito! Valeu, ela acertou. É isso mesmo. Tê, 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 tê. Ela chutou. A gente vai estar melhorando hoje, hein? Ela chutou três. Você chutou três, mas deixa. Você tem alguma dúvida de que isso aí foi dado de... Chutou três. Banho, caixa. Também acho. Deixa. Também acho. Não foi dado. A primeira vez dela aqui... Manta, tem alguma dúvida? É, deixa. Sabe quem marcou mais pontos aqui? Quem? A Brusqueta. A mão. A Brusqueta marcou 82 pontos, creio que foi isso. O segundo foi o Ratinho, parece. 60 e poucos pontos. Ela vai ganhar. Por quê? Claro. Claro. Chutou três ainda. Não, não é só... Não, não é por ter chutado três. É porque... Banco, dá raciocínio rápido, como diz a Ana. Que raciocínio rápido? Isso aí alguém deu. Ela falou que ela tem raciocínio rápido. Alguém da produção... Fabiano. É você. Pois não. Quem foi que deu as respostas para ela? Isso é impossível, Silvio. Impossível. Você, Paty. Pode tirar. É impossível. Toda fez justiça. Ninguém faz nada. Falei. Aqui é muito justo, é sério. Sei. Verdade. Sei. Tá feliz, tá ganhando. Tá feliz. Tá feliz nada. Tá a perigo. Não tem ninguém. Nem namorado quer mais ela. Quem que aguenta? Ah, eu acho que eu arrumei. Quem que aguenta? Você morria de ciúmes e espantou o cara de casa. É verdade, ele espantou. Ele e minha mãe. Verdade. Valeu 10 pontos. Injeção. Injeção? Vacina. Vacina. Você, Ellen, quero ver. Injeção estética. Cirurgia plástica? Não. Valendo 8 pontos. Injeção estética. O que? É o que a Ellen coloca pra ficar assim. Botox. Botox. Não. É botox. É botox. É o que a Ellen coloca pra ficar assim. É, mas, Ellen, você tem alguma dúvida? Tenho certeza. Claro. Olha isso. Tá com 52 pontos ainda. Vai acabar até de ganhar da brusqueta. Olha isso. É. Nunca ninguém fez isso aqui. Só a brusqueta. Só. Só pode ser. Ai, quem quer ganhar da brusqueta? Só pode ser. Dê ela pra ela de bandeja. Toma. Botox, é? Claro. Botox. Botox. Gíria. Gíria. É, apelido. Agora. Agora. Nome próprio. Gíria. Menina mimada. Nome próprio. Eu sei. Menina. Não sei. Eu sei. Eu sei. Cia. Não. Posso falar? Eu sei. Não? Não. Fica lá. Você sabe todas. Eu sei. Deram pra você. Fala, meu bem. Patrícia. Não. Não. Não é isso. Tá rápido. Outra. Quem é? Fala. Patricinha. Aí. Muito bem. Muito bem, Caís. Patrícia. Muito bem. Ela mesmo só. Fizeram. Essa ali. Essa ali não acertou. Porque essa. Foi feita pra ela. Quer dizer. Ela não acertou. É claro. É claro. Patricinha. Evidente. Evidente. Te aparece. Evidente. Evidente. Sou Patricinha. Você. Você é Patricinha? Poinha nisso. Ai, que verdade. Poinha nisso. Pode tirar. Vamos lá. Você, você. Não tem busto. Por que ele faz uma plástica e coloca igual? Eu não tenho silicone, não. É meu natural. O que que é? O teu não é? Natural. Nunca coloquei. Não é silicone? Depois eu mostro. É natural. Não é silicone? Nunca. Ai, ai, ai. Por Deus. Nunca coloquei. Nunca. Certo o que? Eu acho que é. É silicone? Você já viu, você sabe que não é. Como é que ela já viu? Ela já viu me trocando. Não diz. A mim, você não deixa eu ver. Ah, Silvio, mas você é menino. Quero ver agora. Falhando 10 pontos, alimento. Alimento? É... Comida. É comida, claro. Agora você. É, você tá a zero hoje. Tá a zero. Alimento, vaca. Carne. Aê! Aleluia! Até que enfim, marcou, marcou nove pontos. Alimento, vaca, açougue, carne. É, agora. Vamos lá, Patrícia. Ellen, tira a Ellen. Bota as duas, Ellen. Vamos lá. Deixa eu ver agora se você vai pelo menos... Ela não vai... Ela vai ganhar do ratinho, não. O ratinho tá segundo colocado. O ratinho fez quantos pontos? 64 ou 62? Valendo 10 pontos, tronco. Árvore? Não. Valendo 9 pontos, tronco, viga. Viga? Aquele negócio que faz... Que tem no teto, tronco, árvore. Como que chama? Aquele negócio do... Do sótão. Valendo 8 pontos, tronco, viga, ripa. Ah, madeira. Rorão? Não sei. É madeira? Pode falar, meu bem. Madeira? Vem pra cá, aí. Madeira. Podia ter saca. Aí, Edna, madeira. Não pode soprar. Vem. Sorria que você está na televisão. Eu ia sentar essa, eu não gostei. Não pode soprar. A última, de quem é a última da Patrícia? É. Não vai ganhar do Ratinho, não. Eu não sei o Ratinho fez... Não, o Ratinho fez 64, parece o 64 o Ratinho, né? E a Brusqueta fez quanto? 82, parece. Bom. Primeira vez. Vamos lá. Patrícia, você começa. Cocô Chanel. Perfume. Não. Você agora, Ellen, Cocô Chanel, Christian Dior. Estilista. Aê! Incrível. Está na última. Christian Dior e Pierre Ricardin. Estilista. Não, não, não. Você ganhou quanto? Ganhou dela 52 a 18. Aê! E a história é 40. Deixa eu ver. Você ganhou de 180. 100? Eu bem, 100? Eu não vou te dar 80. Não? Você leva mil. Ai, cara, que injusto. Por quê? Porque sim, você nunca fez isso aqui e ainda vai fazer com ela. E você tem alguma coisa com isso? Mulher comigo é assim, eu não dou. Mulher? Não dou. O máximo que eu dou é 300 reais pro carro, pro táxi. Por que ela fala assim, sem tudo nada? Ó o táxi, ó o táxi, ó o táxi, depois uma noite. 180. 180. 180. Não foi mil. Pode deixar. Eu pego pra você. Pode deixar. Eu pego pra você. Pronto. Que pena. Por mim, eu daria pra você a TV. É a paixão, é o amor. É o amor, né? É o amor, né? Tem que ficar confuso. Pena que tem seis mulheres que tem chumes de nós. É, né? Seis, não, sete. Patrícia, olha pra lá. Mas um dia... Olha, você tá muito safadinha, hein, ó. Vai pra lá, vai procurar tua turma aí, ó. Já tenho a minha turma. O que eu vou falar, né? Não dá bola, porque elas vão... Não dá bola, porque elas vão... Não dá bola, porque elas vão... Vou arrancar até os tufos. Elas vão ter... Vou tirar, eu tiro o seu. Vou arrancar até os tufos. Elas vão ter que te chamar de madrasta. Só se... Você prefere... Madrasta ou... Tá, ó. Amante querida. Não, prefiro... Ai... Você ganhou com 520. Por que não é mil? Não, dois, três, quatro, um mil, dois mil. É só quando você joga contra a Maísa. Contra a Maísa. Eu quero comprar os móveis da minha casa. Ainda tá sem móveis? Ai, você não me deu? E o teu futuro marido não deu os móveis? Não, né? Ainda me deu um pé, não deu os móveis. Você quer que eu dê... Deu um pé, não. Você quer que eu dê pra eles móveis também? Pra ele não, pra mim. E pra você? Vai trabalhar. Então eu vou vir aqui na Maísa. Tchau, meu bem. Tchau, tchau. 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 É a única coisa que eu posso beijar. Tchau. 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 É que eu perdi quanto? 15 aviões de no auditório? Tchau.